Hello, hello galera! O meu nome é Isabela e vocês estão assistindo ao meu canal E no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui com a minha mãe Oi, gente Que vem participar aqui dos nossos vídeos Isso aí E hoje a gente vai fazer uma make neon, galera A gente vai tentar Eu vou tentar fazer uma make neon na Isabela Ela vai fazer em mim Eu não sou muito boa de maquiagem, não Eu não sei me maquiar Assim, a gente é uma negação pra maquiagem Eu me maquiei, eu mesmo, pra mim Pra mim tá bom Mas então eu vou tentar fazer uma maquiagem na Isabela A Isabela se maquia melhor do que eu Ela entende mais do que eu Eu sei fazer o gatinho, o delineado melhor É, eu nem sei fazer Minha mãe não sabe, sabe nem um pouco Ó, ela já preparou a pele dela Eu preparei a pele, gente Porque senão ia demorar muito Ela passou já o corretivo Então a gente vai fazer só o olho, o blush, o batom Mas vai ser tudo neon Não é nada pra... A gente quer neon É, neon Dá um resultado neon Depois a gente vai pegar a luz negra pra ver se funcionou Pra ver se ficou bom É, pra ver se vai ficar bom Porque o neon só funciona Você só vê mesmo quando tem a luz negra, né? Isso Fora isso a gente não consegue Até ver que é neon É, mas precisa da luz negra A luz negra dá um resultado Aí a gente fez até um vídeo de slime Que a gente também utilizou a luz negra É, ficou muito bacana Deu certo Deu certo mesmo Ficou super legal Dali que a gente tirou a ideia de fazer a make É, é verdade A gente já tá com essa ideia já há um tempão, né? Mas aí teve uns contratempos Aí você deu pra fazer Mas hoje a gente vai tentar fazer Vamos ver no que vai dar Isso, porque a gente, né? Tá por fora de maquiagem Então, bora lá Então, galera A gente vai começar aqui Minha mãe vai começar Eu vou tentar fazer um olho legal Ai, gente, vou Vou sentar Deixa eu escolher aqui um olho Gente, eu não sei nem por onde começar Mas eu acho que eu vou começar Tem vários olhos aqui Tem muito rosa Tem? Esse aqui também é rosa? É, mas eu quero um rosa pra fazer um Pra usar como blush depois Nossa, até o blush vai ser Esse é muito rosa Acho que esse serviria pra blush, olha, gente É, acho que eu vou usar esse rosa aqui Então, mais escuro Vou usar esse Vou usar o verde também Esse aqui você usa pra fazer o Delineado Será? Esse aqui não tem batom nenhum Ah, gente, usa esse daqui Tá Outro mente, passa um gloss E você pode ir Mas eu melhor passar esse daqui É, acho melhor passar esse aqui Acho que tá melhor Eu vou usar esse aqui como sombra primeiro Cadê o que sobra? Gente, olha Eu não sou muito boa, não Eu vejo, gente Vamos lá Vou virar pra cá Vamos tentar Vamos lá Tomara que dê certo Vai fazer o primeiro olho? Meu Deus, gente Fecha o olho Meu Deus, gente Não enruga Tá O que será que vai dar isso, gente? Aí vai sujar um pouco embaixo Levanta o rosto É porque é pozinho É, aí depois tem que passar A base de novo Não abaixa o rosto, não Ai Fica abaixando o rosto Aí depois tem que passar Eu tenho um nervoso de ficar Passando Olha só Mas você tem que ajudar Ficando quietinha Não abaixa o rosto Fica quietinha pra cima É, isso Rosto próximo Pincel É o maior nervoso Porque se outra pessoa Fica passando Sei lá Eu fico nervosa Fica passando pincel Ai, gente Tomara que dê certo Assim A maquiagem Eu vou fazer É uma maquiagem aqui Bem colorida Ah, mas tomara que Fica bonitinho É, que bonitinho Vou já dar um verde Verde? Não, verde não Rosa Vai passar verde no olho também? Não, vou deixar só o delineador Pra você passar depois Pra você fazer Só que não tem verde Aquele ali Aquele é amarelinho E você faz com ele A gente usa esse Pra fazer o delineado E esse aqui Pra fazer o batom Olha, gente Mostra lá Vamos ver se tá aparecendo Tá bem rosa Aqui no cantinho Acho que não dá pra ver na câmera, né? É, acho que não tá aparecendo não Vou tentar machucar aqui Vocês estão ouvindo o Guilherme Brincando e tal? Meu irmão tá brincando Ele tá fazendo tanto barulho Tá chorando Tá, gente Se vocês ouvirem o barulho A mãe vai brincando Nossa, tá vendo aqui Minha mãe também tá falando Minha mãe tá bastando o telefone Ai, eu tô louca pra fazer o delineado Delineado Espera que fique bom Porque eu também Às vezes não consigo Não sei o que acontece Com o negócio Fica lá em cima O delineado Acho que ficou igual Olha pra mim Acho que aqui Essa parte aqui Não tem aqui Tem? Isso aqui é Não, na verdade Aqui Sujou Aí depois tem que passar a base de novo A gente tá olhando aqui no espelho Aqui na frente Olha pra mim Eu gostei Isso é igual Acho que esse tá mais bonito Acho que é a posição da mão que fica Sabe o que acontece comigo? Eu faço delineado Aí fica bom Sabe o que? Aí fica falhado Aí eu vou passar de novo Aí dá errado Acho Isso acontece muito comigo E quando a gente faz todo o olho Faz toda a maquiagem Aí dá errado o delineado Você tem que fazer o que? Tirar Aí estraga o olho todo Que a gente já fez Eu tô não estragar dessa vez, irmão Porque eu sou muito bom De novo Deixa eu olhar Mãe, acho que ficou muito grande Ah, mas é pra ficar exagerado mesmo E aí, gente? O que vocês estão achando? Acho que dá pra ver melhor no espelho Do que aqui na filmagem Chega mais pertinho Pra ver esse pessoal Pra ver Olha, gente Mãe, acho que aqui ficou Ficou mais grosso E aqui ficou fininho Deixa eu tentar ajeitar esse aí Só que eu consigo? Deixa eu olhar pra esse Ela vai... É, gente Sabe aquela história assim De que a gente Um ficou mais fino Ou ficou mais grosso, né? Aí você vai ajeitar o que tá mais fino, né? Pra ficar mais grosso Aí ele acaba ficando mais grosso Aí você volta pro outro E faz mais grosso Você volta pro outro E assim vai Quando tu vê o negócio desse tamanho Tá aqui, ó É Mas vamos tentar ajeitar muito não Que é pra não piorar a situação Gente, minha mãe falou Ela avisou O negócio é ficar neon Agora eu vou passar um roxo embaixo Aqui, gente Esse roxinho daqui Olha, gente Bem blogueira Vamos passar o roxinho Ai, meu nome é já abriu Acho que eu não vou nem usar Isso aqui Eu vou usar a tampa Ah, porque a tampa já tem A tampa já tem bastante Vou limpar o pincel Ó, coisa de maquiadora Limpar o pincel Agora você olha pra cima Ai, meu Deus Pra cima Ai, gente Eu tenho um problema Vocês sabem que eu tenho um problema Com esse negócio de olhar pra cima Quero passar Abaixa só um pouquinho Vou passar bem fininho Não, acho que não era de pincel Não é de pincel Mas eu fico meio que suja o outro Olha, bem fininho, gente O negócio tá imenso Grosso Ai, meu Deus Deixa eu ver Não, não mexe Fica aqui Ai, não rir Não mexe Eu tô com medo Ai Deixa eu ver Gente, meu amor Peraí, deixa eu ver Mãe Mãe, pode ligar o telefone Pra mostrar que pertinho Peraí Deixa eu dar uma espumada Aqui Olha pro alto Eu não consigo A pessoa nem sabe Maquiar Quer fazer uma espumada Ai, Jesus Olha pra cima Eu não consigo Olha Você tá atrapalhando A profissional Ah, não tá tão ruim Assim não Ai, isso é bonitinho Deixa eu encontrar ele aqui Com rosa Olha pra cima Deve ter que mirar pra cima Mãe se enfiou Pincelando no meu Gente, ela é tão profissional Gente, agora É o outro lado Que é pior Que calor Calma Tem que mostrar Gente, olha aí Ah, às vezes a Rosita Vai ficar legal Tá me zoando aí Não, não Vai ficar bom Vai, olha pra cima Ajuda a mamãe Que pesadelo Ai Muito forte Todos aqueles tutoriais De maquiagem Que a gente viu Que a gente assistiu A gente não vale nada Porque a gente não consegue Até isso Será que isso aqui Serve, serve Pra poder tirar Um pouquinho Água É uma clareada Deixa eu passar do outro lado Tá Tá Cadê? De volta Do outro lado Aí minha mãe Vai passar a mão Agora eu fiz do seu lado E vai passar o pincel também Pra calhar um pouquinho Aqui ficou muito escuro Passar o pincel Tira um pouquinho Do excesso Gente, assim Não é nenhum concurso De maquiagem Entendeu? Mas é só assim Pra gente mostrar Make neon O negócio é brilhar Depois É Na luz negra Do outro lado É muito forte Deixa eu botar Gente, assim E agora Vamos para o batom Nem sei Mas acho que é o que eu faço Olha a queda Minha mãe Tem que passar o rímel Ai, gente O rímel Vou pegar aqui o rímel Rímel, gente Não tem neon Que eu acho que nem existe É Se exige A gente não tem Ai, que susto Eu pensei que tivesse quebrado Gente, o que aconteceu? Minha mãe Minha mãe testando Vai passar sozinha? Melhor, né? Você sabe passar? Sim Passa ou eu passo? Eu tenho medo de passar E eu não sei maquiar Gente, eu sou muito ruim Eu não sei Olha para cima Não, olha para baixo Sai, está gritando Não Não mexe, não Ai, está sujando o verde O que é que eu posso Neste lado? Olha para baixo Levanta o rosto Olha para baixo Isso Ai, está sujando o rosto Agora Ai, está sujando o rosto Ai, gente, é um prazer Ficou melhor, né? E agora o outro lado, gente? Como é que eu faço? O que é que eu faço? Com essa baú? Espera aí Vai, eu desculpado Deixa eu segurar Vai ter que limpar, hein? Mas só aí Mas tem que ficar tudo pretinho Eu consegui deixar o seu todo pretinho Então, galera Como o delineado, né? Essa tintazinha aqui Não pegou aqui em cima do pó A gente teve a brilhante ideia De botar aqui em cima Umas bolinhas E eu amei, gente Porque ficou muito bonitinho Olha, gente E agora eu vou me arrumar Botar a luz negra E já volto com vocês Então, galera Esse foi o resultado final Da nossa make neon O verde Não é muito neon É, ele não sobressai muito Na luz negra Só que esse laranjinho aqui Esse rosa E aqui nessas bolinhas Ficou bem forte Na luz negra, gente Desculpa E... A roupa branca A roupa branca também Então agora vamos apagar a luz Olha, gente A minha roupa No outro vídeo também Da slime Era branca E brilhou bastante Fecha o olho Tá vendo, gente? O verde nem aparece É, ele não sobressai Agora que em cima Em cima e o batom Sente o blush Também dá pra ver Olha Aí, gente Eu amei Eu amei a maquiagem Então, gente Esse foi o resultado Pena que o verde Não apareceu muito Fecha o olho Pra eles verem Olha só, gente Que legal Mas olha só A boca Tá quase da cor Da sombra Só que a sombra É rosa É um rosa Bem rosa Forte mesmo E a boca é coral É coralzinho Então, galera Já deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixem notificações Compartilhe o vídeo Com todos os seus amigos Beijos E até os próximos vídeos Tchau E até os próximos vídeos